Jaqueline Mendonça está comigo aqui. A Jaqueline está com o pneu só de uma rua, não tem asfalto, o lixo é jogado pra todo lado, ou seja, os moradores podem escolher qual o problema, Jaqueline, é isso que tá acontecendo aí? É isso aí, boa tarde pra quem chegou agora. Ó, vou falar pra vocês, se o bairro inteiro não tivesse asfalto, a gente ia até falar que a gente tava com um pouco de ansiedade, darará, mas não é não. Nós estamos num trecho e nos nossos cálculos aqui dá mais ou menos 300 metros sem asfalto. Olha lá, estamos com o Jaraguá hoje, mostra lá, ali tem asfalto, ali é a Avenida Portugal. Volta aqui, vamos pra outra ponta, vamos lá, ó, lá onde tem aquele caminhão que inclusive é até da prefeitura, olha lá, também tem asfalto. Esse trecho não dá 300 metros. E por que a gente tá falando isso aqui? Por que os moradores aqui da região precisam desse atalho pra chegar mais rápido na escola, no trabalho e a James tá aqui justamente pra reclamar, porque não tem asfalto. É uma lixaiada, não. Tudo que, quem não quer mais nada, joga tudo aqui. James, que situação? Boa tarde pra você. Você precisa passar por esse atalho todos os dias? Todos os dias, duas vezes, pra ir buscar, pra poder levar, todos os dias. Qual que é a sua principal reclamação desse trecho? O asfalto, o lixo, virou local de lixo, virou um lixão aberto e também um descarte pra poder o povo jogar animal morto, enfim. Eu tô vendo aqui, também não tem iluminação, né? Não, não tem. Então, o que que acontece? O problema, então, agora é o mato, porque imagina só, tem que passar aqui à noite, não tem iluminação. E aí tem esse matagal. É fácil alguém esconder aí dentro, né? Muito fácil, é perigoso pra nós, mulher, que leva todo dia as crianças pra escola, a gente que é mais vulnerável, né? Enfim, tamo aí, né? Correndo esse risco todo dia. Mas é só um trechinho, né? Só um trechinho, pequenininho, né? Como você mesmo pode ver, você estuda. E essa aqui é a Avenida Marechal Rondon, mas fica no setor Buriti Sereno, em Aparecidas de Goiânia. Entramos em contato, viu, James, com a Secretaria de Infraestrutura e a informação que a gente tem é que esse aqui é o maior bairro da cidade, como a gente já sabe, e que ele está recebendo obras, né? De implantação dos eixos leste-oeste e vão interligar aí as macro-regiões da cidade. Aí, segundo a CEINFRA, ainda que a última etapa do bairro será pavimentada com recursos do novo financiamento, que será firmado ainda nesse semestre entre a Prefeitura de Aparecidas de Goiânia e a instituição financeira. Então, ou seja, esse trecho faz parte do próximo financiamento. Vai ter que esperar, segundo a informação aí, até dentro do próximo semestre vai estar resolvida essa questão. Dá para aguentar mais um pouquinho? Tem que ter paciência, né? É, o que a gente tem que ter, infelizmente, é essa paciência, mas a gente anseia logo por isso, né? Pois é, então, ó, vamos pedir aí, já que vai dar um tempinho aí, né, que vai ter que esperar, os moradores aqui entendem, mas dá uma roçada aqui nos matos, dá uma limpeza aqui, viu, CEINFRA, porque é importante para vocês. Várias mulheres passaram aqui agora, levando as crianças para a escola. Esse trecho é fundamental. Muito, muito fundamental, porque não tem só a escola aqui em cima, tem outra aqui também. Então, é principal, né? Então, pelo menos fazer uma limpeza, uma medida paliativa. É, a limpeza, como vocês podem ver, é o principal, porque também a gente não pode ficar aqui, passando aqui por aqui, tem risco de dengue, e outras doenças também, questão de rato, porque tem muito lixo. É, está fácil. Aqui, essa estrada não tem nem buraco, ela está certinha, está retinha, de boa, mas o problema é o lixão e esse matagal, né? Exatamente. O asfalto também é importante, né? Exatamente. James, muito obrigada aí por você sair da sua casa e nos acompanhar aqui. A gente fica aguardando, né, que essa resposta seja, que ela venha o mais rápido possível e depois chama a gente para mostrar aqui o resultado, tá bom? Sim, claro, mostra sim. Obrigada, viu? Obrigada a você. Ó, Lore, vamos continuar. Só um trechinho de nada. 300 metros, viu, Lore? Dá até para nós pegar uma brita ali, um carro e arrumar aqui, viu? Pois é, um problema sério, né, Jaqueline? Porque, na verdade, gente, isso é dignidade. Ah, vem almoçar aqui em casa, aí a pessoa, para chegar na sua casa, tem que passar num lugar desse. Ah, vem me trazer aqui à noite, vem me buscar aqui à noite. Como é que passa a noite num lugar desse, gente? Isso é dignidade. Isso é dignidade para o cidadão, para não dizer outra coisa. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline, trazendo a informação. E aí Então...